Olá pessoal beleza aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é uma homenagem a um dos grandes pilotos de corrida que teve que foi o Ken Block ele faleceu no dia 12 de janeiro né fiquei bem triste com essa notícia gostava muito dele e admirava muito o trabalho dele atrás do volante é foi uma perda bem grande para quem é fã desse universo de carros e hoje eu vou trazer né tentar fazer o mais parecido para vocês né os três carros mais famosos dele né que era o Mustang a caminhonete o Fiesta né que a gente não pode esquecer aqui no GTA eu já tinha esses carros há muito tempo quem me conhece aí já sabia que eu já tinha esses carros há muito tempo mesmo mais de ano e hoje eu vou trazer para vocês né vou começar aqui pelo Mustang basicamente você vai comprar todos eles nesse site da Solter Saunders você vai na categoria de duas portas e você vai procurar eles aqui são bem fáceis de achar o primeiro é a D-Class Drift Yostromite ela custa 981 mil se você fizer ela fugindo com ela lá no golpe do cassino eu já fiz então liberei o preço tá o outro carro ele é um Mustang ele tá mais para baixo ele é um carro bem antigo já no GTA é esse aqui ó D-Class Drift Tampa ele vem até com a estampa já pronto beleza ele custa 995 mil são carros meio um preço um pouco salgado mas vale muito a pena ter eles né para fazer essa homenagem a esse grande piloto que foi o Ken Block fiquei bem chateado quando descobri a notícia o terceiro carro que é o Fiesta pessoal ele fica embaixo do o Celote Swinger do lado do Overfloor Tyrant e ele custa um milhão e seiscentos e setenta e cinco mil é um carros meio caro mas esse aí são os três carros mais famosos dele tem um outro aqui também né não posso esquecer mas esse aqui acabei que eu não fiz que na época não tinha muito espaço e eu e que eu mais gostava muito que era dos três carros que eu mostrei agora mas o outro que ele que era é que é famoso também né é esse VAP de GB 200 que ele é uma pintura fosca com uma estampa em faixas preta dá para fazer com ele também tá se você dá uma pesquisadinha tá igualzinho também mas vamos lá vamos começar aqui pelo Mustang ele já tá pronto já porque como eu já tinha ele há muito tempo né eu peguei ele da garagem vou mostrar como monta os três nesse vídeo beleza então vamos lá aqui você vai deixar tudo tunado tá blindagem tudo a suspensão se eu botei a suspensão de competição porque é um carro muito baixo tá a roda que é o charme de tudo né é a roda pista número 13 exos e eu coloquei ela na cor bronze a ouro fica muito claro fica meio feio o cobre escuro também fica bom tá não fica ruim não mas eu deixei o bronze escuro porque o bronze escuro não bronze só por causa que a roda do carro da vida real ela não é tão claro assim parece que é um pouco mais escuro e aqui a estampa eu deixei a a raga rum é parece que até lembra o jeito de falar a huniga né do que ele era lá da eu fui o cofundador da huniga aí você vai colocar essa estampa a pintura também é um charme você vai fazer um glitzinho bem fácil então bora lá a cor é fosco cinza tá tanto na primária quanto na secundária e você vai fazer um glitzinho para poder é perolar essa cor ela é bem fácil de fazer esse glitch você vai na cor primária você vai passar por algumas cores metálicas não precisa comprar tá bom não precisa não tem necessidade passa por algumas beleza depois de passar você vai troca qualquer peça do carro então vou pegar por exemplo a placa vou colocar a placa azul depois eu boto a placa preta depois eu vou em pinturas cor primária e perolado e já liberou nosso pelo lado com a cor fosca isso funciona tanto para foscos tanto para cores camaleão se você for nova de nova geração beleza e aqui você vai perolar ele com aço negro tá bom só para realçar essa a estampa dele né que é meio desenhada como vocês podem ver fica bem sutil fica bem bonito tá porque a estampa ela tem esses desenho tá vendo ó e ela tem então na cor fosca vai aparecer mais bem sutil bem discreto tá bom e para finalizar você vai ter que ir lá no evento de los santos e colocar o pneus e colocar o pneus e colocar o pneus e colocar o pneu de drift que agora é liberado para todos os carros tá o evento de drift ele fica localizado aqui ó tá bom então vamos lá eu vou fazer um cortezinho rápido no vídeo e eu mostro pra vocês lá bom galera estamos aqui de novo estamos já no evento de los santos para finalizar o carro você vai vir aqui e vai colocar o pneu de drift chinelo o pneu de baixa aderência e pronto está feito o Mustang já ficou perfeito perfeito 100% não tá né porque não é o mesmo carro mas que vale a intenção agora vamos fazer né mostrar para vocês como é que faz a picape dele deixa eu chamar ela aqui rapidinho o evento aqui é bem legal eu gosto muito dessa dessa área aqui ó e ele já está aqui já é a mesma pintura tá só que é um porém aquele esquema de perola cor não tem como fazer aqui no evento tá só dá pra fazer aí no evento de los santos beleza então o esquema da cor você já estão ciente como é que faz bom aqui é um pouco diferente nessa picape aqui tá aqui você mexe um pouco mais aqui você vai deixar o para-choque dianteiro você deixar o número 3 que é o removido e spoiler baixo tá o para-choque traseiro você vai deixar sem para-choque beleza o escapamento eu deixei o ponteira cromada grade do radiador eu deixei primária e descromada tá o capô deixei original obviamente que é igualzinho a luzes eu deixei amarela também né estampa antes é a mesma que a número 11 a pintura é o mesmo sisteminha pessoal tá o mesmo sisteminha não muda nada tá é a cor cinza cor cinza perolado com aço preto o osso negro santo antonio eu deixei o estrutura reforçada o teto deixei o teto original o spoiler eu deixei longo de porta de caçamba suspensão deixei a esportiva tá adesito para brisa também deixei beleza e a caçamba da caminhonete deixei original tá bom deixei a original e o tour aqui já que é padrão a roda pessoal então roda ela tem uns detalhes em volta tá essa roda me lembrou um pouco mas a roda dessa caminhonete ela tem uma da roma uma versão que a roda dela é assim ó deixa eu achar a roda primeiro aqui peraí tem uma versão da picape que é uma roda branca e é nesse formato aqui ó só que eu tô fazendo a outra versão dele uma outra que é bem próxima do mustang e usei essa tá mas você pode usar também pra fazer essa referência essa daqui fica muito boa também ó tá só que não sei não gostei muito dela pra fazer a referência então eu deixei essa tá ela tem essa bordinha cromada aí que no caso a roda de pista mas é um detalhezinho né lembrou um pouco que a roda original dele era assim ó tá mas você quiser usar também essa daqui ó fica bom também não fica ruim não tá e é na cor cobre escuro eu deixei essa daqui no cobre escuro que a roda da caminhonete se não me engano é um pouco mais clara tá é o certo era é o certo dessa roda era seu ouro né basicamente quase aquele ouro escuro né aquelas rocores famosas de drift mas não tem então vai só daí é e aqui eu deixei o pneu de baixa aderência tá aí alguém tá com dúvida é pneu de drift tá pessoal pessoal pneu de drift tá bom mostrar até que um pouquinho para vocês ó aqui é o a pista de teste o pneu de drift a caminhonete fica assim ó tá vendo ó ó só que eu também enferrujado né faz um tempo que eu não passo de drift em GTA e ela é boa você acabou é que eu também que eu já vi né faz um tempo que eu não faço direito de tecnologia E ela tem muita tração também Mas é mais ou menos Eu vou tentar fazer umas manobras no final do vídeo Bom, agora vamos mostrar O Flash GT Que no caso é o Fiesta dele Então, bora lá Pedir o nosso Fiesta E aqui está o nosso Fiesta Lindão também, né? Aqui é a cor, se não me engano, a cor primária Eu deixei Ah tá, é que a estampa ela já fica assim já, é verdade Né? Ela já fica assim já Calma aí só um minutinho Então, o Fiesta eu fiz um pouquinho diferente só A estampa dele é essa parte inteira preta O que muda é essa parte de baixo Que é a branca, né? Que eu deixei Tem a versão dele que ele usa azul ultra também Tá? Mas eu fiz a classiquinha que é a branca Beleza? Então, bora lá Vamos começar aqui pelo princípio básico O escapamento eu deixei o original Para-choque dianteiro eu deixei de pista carbono Capô eu deixei o capô de corrida A estampa eu deixei a Run Racing 11 E está no número 11 também A pintura eu deixei branco Branco gelo metálico Tá? E a cor secundária eu deixei verde lima Para combinar com os retrovisores e tudo mais Tá bom? Eu deixei também O perolado eu deixei aço preto Tá bom? E a cor interna eu deixei grafite Tá bom? O teta eu deixei a segunda opção Que é V1 bandeira requer estampa Adesivo de para-brisa eu deixei a Vapid Racing Tem as outras também Mas eu deixei a Vapid As saias eu deixei de corrida carbono E o spoiler eu deixei de rua estampado Eu pensei em deixar ele verde Igual o do vídeo Mas o spoiler dele é verde Mas tem umas estampas Fica bem legal Tá? Dá para você deixar ele Ficar a cor secundária verde também Mas eu deixei essa daqui Que tem uns embleminhos Ficou bem legal para o carro também Deixei A suspensão eu deixei a original Tá? E a roda eu deixei Roda de pista Rally Monobloco Verde Lima Tá? Nave cor verde Lima E o pneu eu não deixei de baixa aderência Eu vou colocar aqui só para a gente ver como é que fica Tá? E eu deixei a janela o fume intermediário, tá? Para escurecer um pouco mais a parte branca do carro lá dentro E aqui está pronto o nosso trio dos nossos cabos Do Ken Block É uma homenagem muito especial para ele Queria ter feito isso antes, né? Mas como tem os vídeos para gravar E do GTA acabei deixando um pouco mais para frente Mas isso aqui mereceu a homenagem Então aqui está o nosso fiestinho de pneu de drift Todos eles... Esse aqui tem tração 4x4 É, eu estou bem ruim de drift Na verdade nunca fiz drift com esse caminhonete aqui Esse caminhonete não é para ser carro aqui Mas dá para fazer sim Eu queria fazer na cidade, né? Mas... Está com neve, então nem tem condições É, é bem difícil de fazer Com o drift e tampa Acho que dá para fazer melhor Deixa eu ir rapidinho Mas e aí pessoal Vocês gostaram do vídeo? É um vídeo de homenagem a ele É, para a gente... Nunca esquecer essa lenda aí Beleza? O... Igual eu falei, né? A... A Rockstar, ela coloca muitas referências no jogo Que muita gente nem percebe Que aquilo é uma referência a alguém Ou algo que é importante, né? Ou fez muito sucesso Ou faz sucesso, né? E... E... E com quem bloco não foi diferente, né? A Rockstar, ela colocou De propósito mesmo Para fazer referência a ele Então, eu acho que é bem legal Essas homenagens que ela faz Mesmo o GTA sendo um jogo muito Antigo já, digamos assim, né? E ele já vai fazer 10 anos Esse ano Desde que lançou Mas... É um jogo com muitas referências E muita coisa Para fazer, né? Ó, esse aqui é mais fácil de fazer Esse aqui ele está um pouco mais acostumado Mas eu não sou muito bom não Porque eu estou enferrujado Pera aí Aqui é o único lugar que tem asfalto Por enquanto Sem semé Ah, achei que a data Tem que fazer a curva no pilar É, tem que treinar mais Porque eu estou meio enferrujadinho Mas o vídeo de hoje é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Queria agradecer Aos membros do canal Então, ativo O Rafa Guerra O Liar O Rodrigo O Vini Muito obrigado aí Por vocês Estarem virando membro Beleza? Muito grato aí De vocês estarem ajudando o canal Se você for novo Se inscreva também Para mais vídeos Também aqui no GTA E o Batista Então é isso, gente Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Tamo junto E até a próxima Falou